Vingadores vs Liga da Justiça? Hulk contra a coisa? Lobo vs Wolverine? Tem quebra-pau à vista aí, hein? Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam, e você está no canal Total! Manda tacar logo esse teu sorrisão bonito, vai! E assim, já sabe, missão cumprida! Bora logo cair dentro do vídeo, porque... Pau vai comer! Vai, planeta! É, gente, os heróis dos quadrinhos às vezes têm pavio curto. É fato. Alguns são mais tolerantes, outros mais pacientes, e tem uns que é melhor deixar lá quieto mesmo. Porque, como bem diz o ditado, não cutuque a onça com a vara curta. Pois acontece que em diversas ocasiões, nos HQs, um herói não vai muito com a cara do outro, ou nesse dia acordou com o ovo virado, ou simplesmente tá com tolerância zero nesse momento. Então, muitas vezes, por falta de um bom papo, ou simplesmente um vai pra lá que eu vou pra cá, esses esbarrões nos deixam pérolas ilustradas para ler páginas e páginas de porradaria, cacetadas, explosões, paredes caindo, e golpes e golpes e mais golpes. Ah, e algum raio também. A verdade é que, seja como for a parada, tudo se resolve da maneira mais fácil possível. Na base da porrada. Não, 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 peraí. Nova de violência. Paz e amor. Mas, nas páginas dos quadrinhos, meu povo e minha pova, o que a gente quer ver mesmo é pauleira, porradaria, destruição. Concordam comigo ou discordam de ligo? Hum? Então, embarquem nessa, porque hoje falamos de... Então, vamos separar aqui os encontros que renderam, e como renderam, grandes confrontos dos quadrinhos. Galera, no cinema fica fácil saber que esses dois aí, em qualquer momento, iam acabar caindo no pau. É ou não é? Afinal, eles são dois opostos, né? Um é um certinho, quase baba-ovo do Professor X, que seria o engomadinho da turma. O outro é um rebelde, lobo solitário, aquele que certamente na sala de aula ia se sentar lá atrás, só fazendo que zumba. Pois é, nos quadrinhos, não é bem assim. Inclusive, nessa história que rola essa briga, os dois estão mais parças que nunca, inclusive trocando elogios no começo. Pois bem, o motivo do riffraff acabou sendo um dos mais banais e antigos do mundo quando se refere a dois homens brigando. Mulher. E mulher morta ainda por cima. Durante a história, vão rolando pequenas diferenças de opinião entre os dois até chegar ao ápice. Quando eles discutem e no calor do momento decidem colocar a paixão de ambos, Jim Gray, na conversa. Pronto. Deu ruim. A treta é feia. Com direito a rajada ótica na cara, garrada na mão, cabeçada de adamante, os caras chegam a rolar no chão e tudo isso com um sentinelo se aproximando. É muito ódio contido durante anos por causa de uma mulher. Não era melhor empubar e resolver isso no copo? Hulk contra a coisa. Se a gente fala de tamanho, esse HQ aqui seria a grossura de uma enciclopédia. E 90% dela porradaria pura. Não importa como começou a desavença, que aliás, não foi a primeira vez que os dois se enfrentaram, o que importa é que são páginas e mais páginas de barulheira, onomatopeia e bem, um pouco disso daí ó. Ainda que tanto Hulk como Coisa tenham sido criados a partir de experimentos que deram errado e ambos serem geniais cientistas, o fato é que são bem diferentes. Enquanto o Hulk vai mais na linha de se esconder da sociedade que o teme, o Coisa vai mais a de tentar recuperar a sua humanidade. Ah, e você quer saber quem ganha? Deixo aqui palavras do próprio senhor todo poderoso da Marvel. Nada mais, nada menos que o saudoso Stan Lee. Abre aspas. O Coisa é mais rápido e inteligente, então ele provavelmente encontraria uma maneira de transformar a luta em um empate ou salvar a si mesmo. Ele poderia enganar o Hulk, mas em uma luta justa não há como o Hulk perder. Fecha aspas. Vingadores versus Liga da Justiça. Essa aqui é briga boa, confusa, mas muito boa. Não vou entrar em detalhes porque senão isso aqui não acaba, mas pra resumir, vamos lá. Um tal Crona, vilão da DC, está em busca de respostas sobre a criação. Nessa busca, ele acaba parando no universo da Marvel e acaba encontrando outro vilão desse universo. Nesse caso, o Grão Mestre. O Grão Mestre, então, faz uma proposta a Crona. Um jogo onde cada um escolheria um grupo pra defender seus interesses. Se Crona ganha, ele será levado a Galactus, já que ele tem a resposta que ele busca. Se o Grão Mestre ganha, então a sua realidade não seria destruída. já que Crona estava passando o Serol em todas as realidades que ele passava sem achar resposta. Pronto, tudo preparado pro quebra-pau. O lance legal aqui é que em vez de escolher um grupo de cada universo pra representar o bando de cada um, eles inverteram. Crona apostava pelos Vingadores, enquanto o Grão Mestre apostava pela Liga da Justiça. Pois é furação de ouro isso aí, né não? Ah, e como acaba isso? Não lembro, só lembro que foi irado. Lobo versus Wolverine. Ainda que essa briga tenha durado só duas páginas, mas foram duas páginas de pura brutalidade. Os dois se esbarraram no Bar Galáctico onde o Lobo costuma ir. Então, já viu, né? Dois casca grossa demais pra um lugar só. Nem precisa falar que a coisa começou em insultos e acabou com o bar de cabeça pra baixo. Um bastardo por ali, uma piadinha acolá, daí pras mãos foi um peteleco. Garra encravada por aqui, arma encravada acolá, e Wolverine acaba ganhando essa rapidinha. Capitão América contra Homem de Ferro. É, esse aí todo mundo já viu na telona, né? E ficou bem claro a divisão de grupos nessa maneiríssima história chamada Guerra Civil. Mas, diferente dos cinemas, no quadrinho teve muito mais quebra-pau. Homem de Ferro e Capitão América já brigaram várias vezes. Mas a mais icônica é a que ocorre nos acontecimentos de Guerra Civil. Aliás, Guerra Civil tem uma diferença grande entre o que ocorre nos AKQs e no cinema. Já falei disso uma vez, vou deixar aqui o vídeo pra vocês depois irem lá conferir. Nos quadrinhos, quase todos os heróis da Marvel participam. No cinema, nem se compara. No fim de Guerra Civil, Steve Rogers tinha muito mais aliados super-heróis do que Tony Stark. Mas vendo o horror causado pela sua guerra e como o público apoiava completamente a polêmica lei que era defendida pelo grupo Dome de Ferro, Capitão América decidiu se entregar. O curioso disso é que depois, no arco sombrio chamado Capitão América, A Morte do Sonho, a Agente 13, a Sharon Carter, sendo controlada pelo Cadeira Vermelha, vai lá e dá um teco no Capitão América, fazendo juiz a uma das imagens mais icônicas dos HQs da Marvel. Mas isso não quer dizer que ele tenha morrido, né? Afinal de contas, como o próprio Stan Lee disse uma vez, abre aspas, em lutas de super-heróis, o real vencedor delas sempre será quem o roteirista desejar. Fecha aspas. E bora então pra nossa recomendação do dia. A recomendação de hoje é, como não podia ser diferente, um HQ, mas não de heróis, vilões ou super-poderes, mas sim de uma história de um ladrão de colarinho branco. Ladrão de ladrões. Uma história muito mais terrenal, sim. Isso, senhoras e senhores, não tira de longe a vontade de mergulhar nessa trama maravilhosa. Criado por Robert Kirkman, ele mesmo, o criador de The Walking Dead. A história se centra em Corrod Poulson, alias Redmond, um ladrão de muito sucesso que abandona o negócio e começa uma nova vida roubando outros ladrões. Só que, claro, não é tão fácil assim, né? Ainda que ele consiga por bastante tempo ter ficha limpa no assunto, sempre driblando os possíveis problemas que aparecem, seja pelo lado da lei ou pelo lado da bandidagem, o nosso herói tem, afinal de contas, um passado que vai fazer chegar a conta pra pagar. Ladrão de ladrões joga com ambas vidas do nosso protagonista. Uma como ladrão Redmond, junto a sua jovem aprendiz, Célia, e outra como Corrod Poulson, que tenta recuperar a relação com sua ex-mulher e seu filho adulto Augustus, que tenta seguir os passos do pai. Eu tô na metade e vou falar trama digna de série, com certeza. E aí, gostou? Não gostou? Comenta aí! Deixa teu like se você já leu alguma dessas porradarias. E se não, também vai! Comenta aí a briga mais sinistra, mais sangrenta. Qual você acha que deveria estar aqui também? Falou então, pessoal! Muito obrigado! Até a próxima! E até lá! Cuidem-se muito! Não esqueçam do super importante like e principalmente se inscrever no canal! Beijo! Ladrão de ladrões! Cacido! Tchau! 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 Tchau!